Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 740 dias lendo a Bíblia. E hoje leremos os capítulos 21 e 22 do livro do profeta Ezequiel. Nos capítulos anteriores nós vimos Deus condenando a casa real de Davi, na parábola da águia, do capítulo 17. E vimos na parábola da videira e do leão enjaulado, no capítulo 19. E vimos também Deus dizendo que condena com justiça o seu povo. No capítulo 18, rebatendo a um provérbio que condenava Deus por cobrar dos filhos a iniquidade de seus pais, e Deus apresenta a sua justiça em contraponto a essa falsa crença. E no capítulo 20 nós vimos, no vídeo de ontem, Deus apresentando um retrospecto histórico de Israel para mostrar que ele está coberto de razão em disciplinar a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequiel. O capítulo 20, que lemos ontem, termina nos seus últimos versículos, a partir do 45, com uma profecia que ontem nós não linkamos, não ligamos com o que vem aqui no capítulo 21, mas nós queremos fazer esse resgate. A partir de 20 e 45, começa uma série de oráculos curtos que se conectam muito. Todos eles começam com essa fórmula introdutória. Veio a minha palavra do Senhor. Veja, 20, 45, 21, 1, 21, 8, e 21, 18. Todos eles começam com essa fórmula e tratam do julgamento de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém. Julgamento esse que incluirá a destruição de uma casa real corrompida, como já vimos antes, e é justificado porque Deus já se defendeu de acusações falsas, como também já vimos antes. Agora então, nesta sequência de oráculos, Ezequiel é comandado a realizar atos simbólicos. O primeiro ato simbólico é virar o rosto contra a cidade de Jerusalém. Diz o verso 45 assim, envolve o rosto para o sul. No sul, que temos aqui no verso 45, essa ideia não está muito clara, se é Jerusalém ou não, mas isso vai ficar mais claro logo a seguir. Deus está dizendo, Eis que acenderei um fogo que consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Deus causará a destruição e a destruição terá amplo alcance, árvores verdes e árvores secas, tanto na espécie que vai ser destruída, como na extensão da destruição, que é dita no verso 47, desde o sul até o norte. Então, o capítulo 20 termina, como vimos ontem, com Deus comandando Ezequiel a realizar um ato simbólico e profetizar, dizendo que Deus trará destruição, uma destruição que aqui é inicialmente descrita como fogo, que alcançará árvores verdes e secas do sul até o norte. Os homens vão ver isso, diz o final do capítulo 20, e vão chamar Ezequiel de um proferidor de parábolas. Ah, esse cara aí fica falando essas coisas e tal. E o início do capítulo 21 é obviamente uma resposta à reação contrária dos ouvintes de Ezequiel. Por quê? O primeiro oráculo do capítulo 21 continua a falar do julgamento de Deus. Julgamento que é justificado historicamente, em termos da justiça de Deus, e julgamento que está sendo profetizado por parábolas, conforme a gente já viu nos capítulos anteriores. No verso 2, nós vemos que Ezequiel também deve voltar o rosto agora contra Jerusalém, que fica então explicando aqui o que era o sul, lá do verso 45 do capítulo 20. Na profecia, Deus manda Ezequiel dizer, Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha. Aquilo que era um fogo, um incêndio na profecia anterior, agora vira uma espada nesta profecia, que também terá amplo alcance. Antes era um incêndio que ia consumir árvore verde e árvore seca, aqui uma espada que vai eliminar justos e perversos. Lá a destruição era desde o sul até o norte, verso 47 do capítulo 20, aqui também é desde o sul até o norte, verso 4 do capítulo 21. Nessas duas ocasiões então, nesses dois atos aqui, de voltar o rosto, nós vemos Ezequiel inicialmente falando, e sendo rebatido pelos seus ouvintes, e a sua palavra então sendo confirmada. Aparentemente, a ideia de destruir-se o justo junto com o perverso, parece contradizer aquilo que discutimos lá no capítulo 18, que a alma que pecar essa morrerá, que Deus não vai cobrar a iniquidade do pai no filho. No entanto, esse não é o foco aqui, o tratamento aqui não é dos indivíduos, mas é da extensão da justiça de Deus que se manifestará. Esta é uma perspectiva profética e não de teologia sistemática. O capítulo não está interessado em dar respostas a estas questões. Nós já discutimos isso quando falamos em Abacuque, que o justo viverá pela fé, e que ainda que ele viesse a padecer, ainda que ele tivesse situações muito preocupantes, não há gado no curral, o produto da oliveira mente, ele vai alegrar-se no Deus da sua salvação. Nós temos que ter isso em mente aqui. Não é esse o foco do capítulo e não há contradição desta passagem com o capítulo 18. O ponto é, Ezequiel proferiu um primeiro ato simbólico e profético, virando o rosto e dizendo que Deus acendia um fogo que queimaria árvores verdes e secas do sul ao norte. As pessoas o chamaram de proferidor de parábolas. Ele repete o ato profético, volta o rosto contra Jerusalém, diz que Deus agora saca uma espada contra o seu povo, que vai atingir justos e perversos, lembrando as árvores verdes e secas, e que vai ser desde o sul até o norte. A ideia então é a repetição e a confirmação dessa sentença. Agora, a figura utilizada é da espada, coisa que já foi usada antes nos profetas. Isaías 31.8 diz que Deus usará sua espada contra a Assíria. 34.6 que ele usará sua espada contra Edom. 66.16 que ele usará sua espada contra as nações. Mas o surpreendente é que aqui Deus está usando a sua espada contra o seu próprio povo. E é por isso que, neste novo ato profético, o verso 6 diz que Ezequiel deve suspirar. Algumas versões dizem gemer diante do povo. O povo devia andar e ver o profeta gemendo no meio deles. E quando perguntarem pra ele, perguntassem a ele, por que você está suspirando? Por que você está gemendo? E ele deveria dizer, por causa das notícias, Deus vai julgar o seu povo. Bom, o primeiro oráculo do capítulo 21, dessa forma, versos 1 a 7, está explicado no seu paralelo com o oráculo que encerrava o capítulo 20. A partir do verso 8, nós temos um segundo oráculo em que se fala mais sobre a espada. E esta sessão que vai até o verso 17, ela é muito enigmática. As palavras são ditas sem muita conexão. A gramática não é precisa. E tudo isso passa uma ideia de forte êxtase do profeta enquanto proclama. Figuras de linguagem, de... A construção gramatical aqui nos lembra muito o que aconteceu lá no capítulo 1, quando Ezequiel teve a visão da carruagem em trono de Deus. Era tanta coisa maravilhosa para descrever que a gramática foi meio que abandonada. E aqui acontece isso também, de tal forma que há uma certa dificuldade até de se traduzir algumas expressões deste texto. Isso fica bastante confirmado para nós quando nós vemos no verso 12, por exemplo, que Ezequiel devia gritar e gemer, que ele devia dar pancadas na sua coxa. No verso 14, que ele devia bater as palmas da mão uma contra a outra. E na sequência, no verso 15, por exemplo, que ele devia fazer reluzir a espada, talvez manejando-a com tanta rapidez que ela brilhasse aos olhos de todos, desferindo golpes para a direita e para a esquerda, como diz o verso 16. Não é dito sem sombra de dúvida que Ezequiel fez isso, mas é provável que ele tenha saído por lá com uma espada e girando em todos os lados enquanto gritava, gemia, batia nas coxas e batia as palmas das mãos. Isso tudo, então, mostra a natureza dramática da sentença. A espada de Deus está contra o seu povo. Espada está afiada, polida, pronta para matança, pronta para reluzir como relâmpago. Na sequência, no verso 10, na sua parte final, vem uma sessão de dificuldade na tradução. Parece que Israel está dizendo O que significa isso? É bastante controverso o significado disso. Alguns dizem que esse cetro do filho seria a casa real de Judá e, então, desprezar qualquer outra madeira, tendo em vista que a palavra cetro também pode ser vara lá na língua hebraica, pode dar uma ideia de que a casa real estava desprezando as demais classes sociais e tratando com injustiça o povo. E essa seria uma das razões pela qual a espada de Deus viria sobre a casa real de Judá e isso estaria em harmonia com os capítulos anteriores que já estudamos. É nesse sentido que a Almeida Revista e Atualizada interpreta, tanto que no verso 13 fala-se do próprio cetro que desprezou a todos. Então o desprezo da casa real de Judá seria com relação aos seus súditos, o povo de Judá em si. Porém, há quem interprete o desprezo do cetro como um desprezo pela espada de Deus. Assim pensa a nova versão internacional que traduz então lá no verso 13 que a vara despreza a espada. O cetro despreza a espada. Então você tem a impressão de que os dois significados possam ser possíveis até mesmo em função da gramática difícil no hebraico. seja o que for que esteja acontecendo aqui se os reis estão desprezando o povo e isso era uma realidade ou se os reis estavam desprezando o fato de que Nabucodonosor poderia atingi-los o que também é uma realidade. O fato é que a ênfase deste segundo oráculo que vai dos versos 8 a 17 é que a espada de Deus vem e ela está pronta para matar. E ela está sendo posta diz o verso 11 na sua parte final nas mãos do matador. Deus está designando alguém para usar a sua espada contra o seu povo. Isso faz com que alguns, e eu me incluo aí, prefiram a ideia de que a espada despreza, o cetro está, na verdade, desprezando a espada. E até porque a profecia seguinte, que começa no verso 18, vai nos mostrar, nós vamos ver já já, que o povo de Judá não está muito acreditando que Nabucodonosor vai conseguir destruir Jerusalém. Bom, o que acontece então no terceiro oráculo? Vamos só dar uma recapitulada aqui. No capítulo 20, a partir do verso 45, Deus falou que ia destruir o sul com um incêndio que ia cortar árvores verdes e secas do sul até o norte. O povo chamou Ezequiel de proferidor de parábolas. No início do capítulo 21, ele voltando o rosto novamente, fala que Deus agora vai tirar a espada da bainha e vai destruir justos e perversos do sul até o norte. Por isso, Ezequiel deve suspirar, deve gemer à vista deles. Do verso 8 até o verso 17, a gente fica sabendo que a espada está pronta para destruir. Ezequiel grita, geme, dá pancadas na coxa, bate palmas, faz a espada reluzir e anuncia que a casa real não deveria desprezar. Fosse os seus súditos ou fosse a espada da Babilônia porque o juízo de Deus está para vir. E o verso 17 diz que Deus vai bater as palmas uma na outra e vai desafogar o seu furor. Ele vai, de fato, punir o povo de Judá. O capítulo 18, o verso 18, melhor, do capítulo 21, introduz uma terceira profecia que também tem as suas dificuldades aqui por conta da tradução. Ezequiel aqui está executando um terceiro ato simbólico. Se antes ele virou o rosto duas vezes para Jerusalém e na segunda vez ele suspirou e depois ele gritou, gemeu, bateu na coxa e tal, agora ele tem que construir um mapa possivelmente desenhado na terra com um bastão. E nesse mapa ele tem que fazer uma trajetória que vá da Babilônia até a Palestina. E as estradas da época tinham um caminho que normalmente passava por Damasco e quando chegava ali se dividia, se bifurcava. Indo por um lado você daria em Rabá, a capital dos Amonitas. Indo pelo outro lado você daria em Jerusalém, a capital dos Israelitas. E quando Nabucodonosor estivesse vindo para executar a sua fúria contra os seus inimigos que estavam rebelados contra ele, tanto os israelitas, o povo de Judá quanto os Amonitas, ele teria que lançar sortes para decidir quem ele atacava primeiro. E ele faria isso conforme as suas práticas pagãs. Diz o verso 21 que Nabucodonosor pararia na encruzilhada e consultaria os seus oráculos. Sacudiria as flechas. Como isso? Ele ia escrever o nome de Rabá numa flecha e ia escrever o nome de Jerusalém na outra flecha, ia colocar as duas flechas na aljava, ia dar uma sacudida e depois pegar as flechas com as mãos e a flecha que caísse na sua mão direita era a da cidade que ele deveria atacar. E ao fazer esse teste, a sorte diz Deus aqui que ia cair sobre Jerusalém porque Deus estava dirigindo Nabucodonosor para Jerusalém. Nabucodonosor interrogaria os ídolos do lar e a gente não sabe como ele ia fazer isso. Mas a resposta dos ídolos seria ataque Jerusalém. Ele ia examinar o fígado e isso a gente sabe como ele faz. Como ele fez? Ele mataria um animal para oferecerem sacrifício aos seus deuses e trariam até ele o fígado desse animal que seria interpretado nos seus sinais, nas suas cores, nas suas características particulares e havia todo um código segundo o qual os adivinhos da época interpretavam esse fígado. Miniaturas de argila de fígados com indicações de como esses sinais deveriam ser interpretados foram até descobertas de modo que se tem uma ideia muito precisa de como essa ciência oculta, se assim podemos dizer, funcionava. Então o que Deus está dizendo ironicamente é Nabucodonosor lançará mão dos seus oráculos pagãos e eu vou dirigir aquelas profecias de tal forma que ele entenda que deve vir a Jerusalém. Eu estou trazendo a minha espada para cá. Eu desembanhei a minha espada. Eu a tirei da bainha como disse já o verso 3 do capítulo 21. E o curioso é que justo nessa hora os judeus iam querer ser crentes. Bem agora que já é tarde demais. Por quê? Diz o verso 23. Ah, os judeus vão pensar que isso é um oráculo enganador porque eles têm a seu favor pensam que têm a seu favor juramentos solenes. Os judeus nessa hora iam se lembrar que fizeram um pacto com Nabucodonosor tendo Deus como testemunha de lealdade recíproca. Só que eles mesmos quebraram o pacto e a gente leu isso lá no capítulo 17. E que Deus agora ia cobrar de Zedequias a conta por ter tomado seu nome em vão e ter violado seu juramento. É muito interessante. O povo que não quer obedecer quando quer desobedecer esquece a lei de Deus e quando não quer se ver punido por isso aí apela para a lei de Deus. Quanta ironia! Não é? E assim esse quarto oráculo nos mostra que a espada de Deus sendo Nabucodonosor que vem dirigido por meio do Senhor falando a ele através de canais altamente improváveis para que ele viesse atacar Jerusalém e não atacasse naquele momento os filhos de Amon. Assim no verso 24 nós vemos Deus falando que ele está lembrado das iniquidades das transgressões do povo e por conta disso ele vai punir o profano e perverso príncipe de Israel verso 25 ele se refere aqui a Zedequias e Zedequias então precisa tirar a coroa da cabeça porque ele já vai ser humilhado. Haverá ruína diz o verso 27 e a cidade já não mais será ela virará um montão de ruínas até que venha aquele a quem ela pertence de direito a ele a darei. Ou seja no meio da promessa de juízo há também uma promessa de restauração embasada novamente lá na bênção de Jacó ao seu filho Judá Gênesis 49 10 é muito tocante a promessa de Deus aqui e o quanto a bênção de Jacó sobre Judá é retomada veja o que diz ali o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés até que venha Siló a ele obedecerão os povos esse Siló em algumas traduções aramaicas antigas foi interpretado como até que o Messias venha a quem o reino pertence e a quem todas as nações obedecerão essa era uma crença antiga é uma já interpretação antiga desta passagem onde você vê então a ideia de que o cetro que reluta contra a espada da Babilônia vai ser destruído mas ele não vai ser exterminado a cidade vai virar ruínas mas no tempo certo Deus cumprirá aquilo que já foi profetizado por boca de Jacó ao seu filho Judá bom a partir do verso 28 temos uma sessão bastante disputada no seu significado muita gente interpreta as notas da Bíblia de Genebra o fazem as notas da Bíblia de Estudo NVI o fazem como se agora do verso 28 ao 32 fosse uma profecia dirigida aos Amonitas que meio que zombaram do povo de Judá quando foi destruído já que Nabucodonosor foi até Judá naquilo que já tinha sido profetizado antes a partir do verso 18 e não veio até Rabá para destruir os Amonitas mas eu sigo uma interpretação diferente uma interpretação que propõe que nesse texto Ezequiel estava dizendo aos Amonitas que lembrassem contra Judá o provérbio que já tinha sido ou melhor a profecia o cântico da espada que já tinha sido dito lá no capítulo 21 verso 8 é ali que se diz a espada a espada está afiada e polida e aqui se fala a mesma coisa a espada a espada está desembanhada polida para a matança era como se Ezequiel estivesse instigando os Amonitas a dizer junto com ele Judá vocês vão cair e vocês vão cair porque como o povo de Deus desobedeceram ao Senhor e se fizeram merecedores da sua ira a espada de Deus está contra vocês ela vai ser colocada no pescoço dos perversos cujo dia virá no tempo do castigo enquanto estão pregando para vocês visões falsas e adivinhando mentiras para vocês e isso aqui pode fazer uma alusão literária não só a adivinhação falsa de Nabucodonosor que eles recusaram mas também a adivinhação falsa de profetas que diziam paz quando não há paz que eles aceitaram e aqui então todos os temas são meio que costurados nesta parte final os Amonitas que foram um destino negado pelos oráculos de Nabucodonosor e na verdade Deus dirigiu o oráculo para que Nabucodonosor viesse a Jerusalém os Amonitas agora cantavam aquilo que Ezequiel cantou sobre a espada como que dizendo está vendo só o que acontece com vocês como povo de Deus que acreditou em falsas profecias na falsa profecia de Nabucodonosor vocês não acreditaram e ela era uma profecia verdadeira depois de ter feito tudo isso diz o verso 30 Deus vai falar com a espada torna a tua espada a sua bainha ele que disse lá no verso de número 4 que ele estava tirando a sua espada da bainha contra todo ser vivente ele agora diz para a sua espada volta para a bainha isso significa Nabucodonosor agora que você fez o meu serviço chega de atacar e isso a gente já viu tanto em Isaías quanto em Jeremias que Deus usa as nações para a sua glória Isaías 10 fala sobre a Assíria e Jeremias agora não me lembro o capítulo mas fala que a Babilônia seria o martelo de Deus mas que depois receberia ela também o seu próprio juízo Deus então diz aqui que no lugar em que foste formado falando de Nabucodonosor ele seria julgado e que ele receberia a indignação de Deus sobre si com fogo lembrando lá o verso 47 do capítulo 20 e então que ele serviria de pasto ao fogo e tudo mais e que ele não seria lembrado mas porque o Senhor é que falou e as promessas de Deus vão se cumprir do mesmo jeito que a promessa de restauração lembrada lá no verso 27 o cetro voltaria para ajudar aqui a Babilônia voltaria a destruição isso tudo amarra bem o capítulo 21 e seus temas e mostra que a espada do Senhor vem que o povo deveria crer nisso que o povo não deveria confiar em falsas profecias que Deus soberanamente controla tudo inclusive oráculos que ele mesmo rejeita para o seu povo mas ele é supremo sobre todas essas coisas e ele trará Nabucodonosor até ali mas depois depois de tudo haverá a restauração esse é o complexo capítulo 21 e eu confesso aos irmãos que levei algumas horas umas 4 ou 5 horas para conseguir entender tudo isso mas espero que tenha conseguido deixar isso claro para você aqui a espada de Deus está contra o seu povo em 4 oráculos distintos veio a minha palavra do Senhor em atos simbólicos de virar o rosto de gemer de suspirar de gritar de fazer uma espada revolvente de desenhar um mapa no chão Ezequiel está dizendo que Nabucodonosor vem com a espada de Deus sobre o seu povo e que o povo será destruído mas este não será o fim haverá restauração como foi prometido desde o início comparado ao capítulo 21 o capítulo 22 é muito fácil de entender o capítulo 22 também tem 3 oráculos que são iniciados com a expressão veio a mim a palavra do Senhor do mesmo jeito que aconteceu lá no capítulo 21 só que aqui as as ligações entre os 3 oráculos são feitas por meio do tema do julgamento de Jerusalém no primeiro oráculo que começa no verso 1 está a acusação contra Jerusalém por que Jerusalém será julgada no segundo oráculo que começa no verso 17 está o modo do julgamento como está sendo descrito o julgamento que Deus fará sobre Jerusalém e no terceiro oráculo que começa no verso 23 vem a justificativa de Deus para este julgamento por que Deus está correto e justificado em fazer o que está fazendo bom no primeiro oráculo então dos versos 1 a 16 a gente vê as acusações de Deus e não é difícil entender o que está sendo dito aqui você conhece isso já dos demais textos anteriores basta me enfatizar a você a ideia do sangue Jerusalém é descrita como uma cidade sanguinária do jeito que Naum descreveu Nínive antes da sua condenação e o verso 3 fala em sangue o verso 4 fala em sangue o verso 6 fala em sangue o verso 9 fala em sangue o verso 12 o verso 13 todos eles falam que Jerusalém é uma cidade cruel fala-se aqui de ídolos também no verso 3 no verso 4 no verso 9 fala-se que o povo esqueceu de Deus no verso 12 e então a injustiça social a idolatria a quebra da lei de Deus o desprezo das coisas do Senhor incluindo sábados e outras coisas que a gente já viu em Isaías já viu em Jeremias essa é a base pela qual Deus condenará Jerusalém como será esse julgamento? o verso 17 até 22 no segundo oráculo fala desse julgamento como um julgamento na fornalha como se colocando no forno o metal esse metal seja destruído normalmente se fala em colocar o metal ao fogo para que ele seja purificado mas aparentemente o que sobrou em Jerusalém é só impureza de metal e embora se tenha em mente aqui a ideia da purificação da prata que estava misturada com metais menos nobres fica meio confuso o sentido aqui porque a gente não vê sobrando muita coisa que parece que o receio é que não sobre muita prata veja a Bíblia de Neva comenta isso dizendo Deus assopraria o fôlego o seu fôlego como um fole que atiçava o fogo contra Jerusalém o medo era que nenhuma prata emergiria da fornalha que restasse apenas escória por isso a gente já viu lá no capítulo 21 a ideia que vai ser do sul até o norte a ideia de que vai ser árvore verde árvore seca vai ser o justo vai ser o perverso vai ser um julgamento completo porque realmente a situação da nação é complicada do verso 23 até o verso 31 vem a justificativa de Deus porque olha todos os pecados que estão sendo cometidos ali e além disso não tem ninguém que se coloque na brecha lembrando ali o profeta do capítulo 13 que não aparecia para se colocar na brecha interceder pelo povo não é não há só a desonestidade Deus está completamente justificado em exercer o seu juízo desta forma contra Jerusalém esse é o assunto do capítulo 22 que é bem mais fácil de entender se comparado ao capítulo 21 que tinha lá e a gente deve ter entendido isso as suas dificuldades linguísticas muito claras até por conta do êxtase no qual Ezequiel se encontrava ao realizar aqueles atos simbólicos esta é a acusação e a sentença de Deus Jerusalém está em maus lençóis a espada de Deus está contra ela e então Deus tem todos os motivos para julgar ele vai julgar e a sua ação é mais do que justificada esse é o assunto pesado destes dois capítulos mas que nos mostra como devemos aprender a enxergar um Deus que embora seja misericordioso também é justo também arde em ira santa também pune o pecado por isso vivamos em temor e tremor diante dele amparados pelo sangue de Cristo mas jamais fazendo pouco caso do pecado foi por abusar do seu privilégio como povo pactual que Israel pereceu dessa forma que nós não nos atrevamos a fazer o mesmo que essas lições nos dirigam em temor ao Senhor e a nossa esperança é que esses comentários tenham abençoado a sua vida e auxiliado a sua compreensão destes dois capítulos um bom estudo para você amanhã a gente se encontra aqui para continuar se Deus quiser até lá e aí Obrigado.